Música 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 E aí galera Oi Bom gente, hoje eu trago aqui da Mavente Essas loucas Porque a gente tá fazendo esse especial de 5 mil inscritos wuuuuuu Não é um, é um, é um, é um, é três, né é quatro Não é assim, gente é nem um inscrito E ela tá sentada muito porque ela é diferentona Sou diferentona, sabe? Eu sou a minha alma, eu sou a minha vida, sabe? E a gente vai fazer uma brincadeira que consiste em Ter um tema pra todo mundo E nisso a prima da Débora que tá atrás das câmeras de Mariana Me vejam Ela escreveu 10 palavras pra cada uma E a gente vai ter 1 minuto e meio pra poder inventar uma história Ela conta essa história, ela vai colocando palavras, puta que pariu, nada a ver E a gente vai ter que tentar se introduzir É, isso aí você tá vendo A história que eu consigo, que eu vou ganhar Então vamos começar com a linda da Débora Ela tá muito bem, ela vai ter 1 minuto e meio Vamos lá E vai, vai, agora é a segunda Vou te ferrar O tema que vai começar meu mundo é a floresta perdida E o som, a Débora começa e a Mariana depois vai soltando Um, dois, três e já Eu estava andando na floresta perdida quando de repente encontrei um chinelo O que? Chinelo? E aí ele que tava pedindo um chinelo Porque ele tava descalço e falou que o pai dele tava queimando muito Porque o sol estava muito ardente Show Show? E aí ele falou que ele ia puxou do Xinguinha Mas o Xinguinha tava sem a Joelma E ele tava chorando porque ele tava desesperado E aí Solto E aí ele falou assim Não, mas se eu tiver um solto pra eu arrasar Vai ser melhor ainda Porque eu vou sambar, não tem miga Axila Axila? E aí ele falou assim Ah, que axila, eu tô peluda Que fácil Meu Deus, o que você tá fazendo e tal? Eu preciso, eu preciso ser Esmalte É Aí eu, mano, eu não comprei um esmalte O que que eu faço? Aí eu dei um esmalte pra ele Sultinha E aí eu dei uma sultinha pra ele, né? Porque ele falou que ele queria arralar muito Aí eu dei uma sultinha E café E aí eu levei ele no café Porque ele falou que tava com fome E aí ele tomou um café e um biscoitinho e tal Uma espada E aí eu joguei uma almofada na cara dele Porque Por que Azul E aí a almofada era azul A almofada Não Eu me segui Eu me segui Aí depois ele falou que ia ter um especial Do Anistia Mas acabou E aí eu fui E aí eu fico A primeira vez que ficou show, gente Tem que pegar mais histórias Com a bosta Ficou uma Verde Fechou com a Justiça Eu não fico Com a pedida de neto Aí foi de show Com o Seria E foi pra sempre O que foi Com a boletisa Ficou com a Medina Daiana, tem que apelorar as coisas? Ficou uma bosta. Não ficou não. Acho que agora ela ficou pior. Acho que já sabemos a resposta. Agora vamos com o Daiana. Você sabe disso, gente? Eu tive que usar o Game Over Minute. Claro. Quem faz o Game Over Minute? É. Enfim, vai. Vamos começar. 1, 2, 3, já. Tinha highlights passando pela Floresta Vervilha numa tarde. Jardim Secreto. Jardim Secreto. Jardim Secreto. Que jardim? Essa mulher é só prendida. Eu não tenho uma palavra. Essa mulher é só prendida. Esse filme de animais. Quando, de repente, eles... São animais regentes. Eles viram festa. Péretudo, eles viram o Jardim Secreto. Eles viram o Jardim Secreto. Eles pensaram que era um barulho. Eles pensaram, pô, mano. Tem uma festa aí. Que eles foram os animais que estavam nessa... Jardim, oi? Panela. E quando eles viram pra casa, não era festa. Era o chá de panela que o parzinho estava dando. Bolsa. Porque a filha deles é uma coisa. Que a filha... E ela foi a filha. E no meio das coisas... No meio desse chá de panela... A Joni, que era a macaca, eu acho, não funcionava. Não era ele. Não era ele. Não era ele. A bolsa dela estourou. E o quê? Lésbica. A bolsa dela estourou. E... Eles pediam a ajuda das enfermeiras até que a gente estava lá. Fazendo a meninaia. Shorts. E... Elas estavam assim... Travam shorts, travam shorts. Porque elas estavam... Velozes. Deveu só com o Jorge. Ela falou assim... É... Vamos pra casa pra gente pegar a... A... Emily Badge. A garfidez. Oi? Emily Badge. A Amy. E apareceu a Amy, gente. Que era o... Caminhão. E ela fez um... Série! E ela fez um tempo acabou. Não foi completo. Não foi completo. Não foi completo. Foi uma boa história. Mas... Foi uma boa história, gente. Mas... 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 Ela acha que a última candidata tem uma chance de ganhar. Deixa eu acusar pra você. Ela foi errada. Porque ela deu uma vontade de falar que você vai marcar a minha história. Foi muito boa. Vai precisar. Mas você não conseguiu. Eu ia... Eu ia... Eu ia... Gente... Olha a minha história. Deixa eu acusar. Deixa eu explicar. Deixa eu dar uma pausa. Se dá uma pausa, a gente pausa. Se dá uma pausa, a gente pausa. Vamos por minha vez. Vamos por minha vez. Não sei. Ae, parceira. Ae, parceira. Ae, gente. 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 Já tô toda dura. Cala a boca. Tô dura. Concentração. 1, 2, 3. Já. Bom. Nessa floresta encantada. Maravilhosa. Maravilhosa. Perdida. Secreta. Óculos. Tinha várias coisas estranhas e nisso uma coisa que todo mundo tinha medo era o óculos do medo. E esse óculos... Não tinha. Ele ficava dentro de uma cozinha, de uma casa velha, abandonada, que tinha lá dentro. Anel. Ninguém tinha a entrar lá dentro. E perto desse óculos tinha um anel, que era um anel muito poderoso. E a pessoa que colocasse, conseguisse colocar esse anel... Parede. Ela poderia atravessar a parede. E aí... Se ela colocasse esse óculos, ela poderia ir para... E aí... Se ela colocasse esse óculos, ela poderia ir para... E aí... Robert? O que aconteceu que ele teve um acidente? Moto. Moto. Ele teve um acidente que envolveu uma moto. Ele estava de jatinho e o jatinho... Preto. Ele estava caindo e a moto bateu. Preto. E nisso ele viu uma sombra muito preta, muito louca, que passou perto dele. E daí ele acordou no sofá. Relógio. No sofá, ele viu um relógio batendo no ticket mark. Tem... Acabou. Sorry. Relógio batendo no card. Só que isso não é essa. O que isso não é essa? Animais estavam na floresta perdidas. Eles viram pra eles em sem crédito, eles se crescem, eles se crescem, eles se crescem, eles vão viram barulho, que precisam. uma pequena variedade, ela está de panela, do Tarzano oi, gente, eu não, do Tarzano e a boca está lavando não, eu imaginei perto da minha cabeça agora é o Tarzano, a bolsa da gente estourou e a gente chamou a nós da gente que ela estava dando homenagem para fazer o partido aqui, que é a enfermeira e a gente vai passar a mão doas agora é que a minha teve a banca da Ana olha a minha coisa legal agora, o que você achou? qual foi a melhor história? teve mais sentido é, eu acho que o jurado vai jurar mais sentido foi a da Letícia filha, o homem falou que se eu não tinha sentido assim, em termos a sua também não teve nada, tá? amor, desculpa é bem sentido deixa ir no ar querida, vamos chá de panela, porque a pessoa vai te beber filha, o chá de panela é quando para levar panela 3 sem briãs já que eu falei antes enfim, eu acho que o pior foi a Letícia a pior foi a Débora porque ela não se concentrava e não conseguiu criar uma história consistente a dela não foi terminada você falou você faltou 3 palavras é porque você vai ter que me falar e não sei não interessa e a Letícia conseguiu deixar apenas uma palavra ela conseguiu completar as palavras mas ela fez uma bosta ou seja, eu acho que tenho que cumprir aqui o desafio o desafio é a Débora é, não quero brincar mais então pessoal, a gente, né, terminou terminou? pelo menos que não vai ter desafio porque eu tô aqui de gravar muitos desafios com elas e tudo mais eu quero fazer só vídeos assim, específico de desafios e achar um desafio para dar pra se dar uma palavra sim, a gente depois faz outra coisa para recompensar mas esse vídeo mesmo dá para poder agradecer a vocês por todo o carinho por todo mundo que se inscreveu por todo mundo que chamou a pena desde o começo ela sempre tá no começo comigo até os vídeos mais escrotos que a gente já fez até hoje depois que a gente fez alguns vídeos e assim, sério gente eu não faço ideia de que são 5 mil pessoas é isso que é pra caramba então, pra pessoas são números mas se vocês são pessoas o carinho que vocês tem com a gente é uma coisa emocional porque vocês não estariam inscritos no meu canal à toa se vocês gostassem porque, pô, tem gente que coloca cada coisa assim nossa, eu gosto muito de você nossa, você me ajudou em tal coisa nossa, você não sei o que e vocês não iriam falar isso de graça eu tô com pessoas que vocês mal conhecem então assim, tudo que eu mostro pra vocês eu tento mostrar a maioria do que eu posto aqui pra vocês tentar ficar mais próxima possível por exemplo, eu apareço aqui sem maquiagem nenhuma as vezes tô com o cabelo todo zoadão falo com a Ana Gira eu falo, sabe, tipo eu apareço de qualquer jeito vlog quando eu gravo eu gravo tipo, tô namorando sabe, porque eu quero me sentir próxima de vocês eu quero que vocês sintam próximos de mim com os meus amigos é, como eu já assisti vários vídeos enquanto eu estive em estados que eu não estava bem uma época que eu não estava legal então eu precisava assistir vídeos das pessoas essas pessoas que fizeram bem eu quero poder isso ajudar em pessoas também porque eu sei que isso faz toda a diferença é, eu já gravei um vídeo aqui no canal ano passado de quando eu disse há 6 anos e eu lembro que eu recebi um comentário de que a pessoa disse que ajudou muito ela refletir na vida dela e tudo mais então eu fiquei muito feliz de poder ter ajudado nem se for uma pessoa eu poder estar ajudando isso é muito gratificante então poder estar trazendo de tudo um pouco aqui ensinando, fazendo rir e tudo mais eu fiquei muito feliz a todos que se inscrevem mandam mensagens falando cada coisa e essas putas também ativisou a patrulha mas elas também gostam elas entraram na sala do meu amigo e estão até hoje então assim elas são como minhas irmãs são como minhas irmãs eu conheço a Débora desde quando eu sou pequena a Débora também se matava a gente tem histórias histórias então eu espero que vocês tenham gostado obrigado a todo mundo eu espero que vocês ajudem o canal a crescer então se vocês gostaram eu até compartilha, dá um like comenta eu adoro você eu adoro vocês a minha pergunta de hoje a gente quer o que é? a gente quer uns dez dez mil reais um ano a gente quer o que aí ok thank you é nóis sempre e eu que está tranquilo na colorado tá tranquilo tá tranquilo na colorado tá tranquilo ô tá tranquilo aí muito assim parabéns mais mas enfim gente é isso é nóis é bem até um dia agora vamos contar uma musiquinha acho que é vai de favela que valhão vai de favela está cantando vai de favela vai de favela Amém! Eu fiz um braço e agora eu tô aqui Eu fiz um braço e agora eu tô aqui Pra nunca mais dinheiro, eu tô falando Eu tô falando de gente, vem me calma Vem me calma, vem me calma Vem me calma, vem me calma Vem me calma, vem me calma Obrigada, gente, gente Tinha uma rosa agora nessa musicada A gente precisa dar uma rosa, mas Sem se quiser, no contexto Eu amo isso, né? É o meio de parceragem Então é nó, gente, mandou todos cinco mil inscritos Sobre a gente, todo carinho É nó, estamos juntos Na vida É sua, vamos Obrigada por ter a conversa Essa é a história dos melhores sentidos Desculpa por a gente ter atrapalhado O tempo de vida